O Pai, eterno e infável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai, conselho, Senhor bondoso, o dom das similações que pela primeira vez me ouve. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim, ainda que os malignos condenaram ele, leu, a terra continuou gravitando em torno do sol, o sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o Hino e Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou, bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos. Ó, Turquim, na paz do Senhor, ofereço a todos minha gratidão por estar aqui nesta noite abençoado. Mestre, moro nas cercanias da Parada Gay, o que devo fazer se me deparar com luxúria e pecado nas ruas? Interessante, meus filhos, pedir ao Pai que inspire os integrantes da Parada Gay para serem cometidos, para guardar para dentro de suas casas, na intimidade de suas casas, o afloramento dos instintos primitivos e não expor em público. Isso é o que temos que fazer, pedir ao Pai que conceda essa graça de inspirar. Nos tempos atuais, temos que pedir que o Pai inspire. Como eu disse, aqui mesmo acabaram de abrir os olores, estão escutando um monte de ruído aí fora. Então, é que chegam nos duplos. Eles fazem festa? Hã? Eles fazem festa? Festa, danceteria, aqui. Nós estamos num local que era só de paz, mas quando chega no final de semana, tem algumas pessoas que alugam as chácaras aí e abrem o zoológico, as portas do zoológico e tudo quanto é bicho vem fazer barulho aí. Mas, estou adaptado. Eu também peço ao Pai que inspire os bichos a não vir fazer muito barulho aqui na minha porta, né, aqui na cercania da casa do Senhor, né. Mas é isso, se tu encontrar com alguém praticando um ato assim, libelinoso, um ato que não combina com o teu princípio moral, ou bota uma viseira ou invoca ao Pai para que ele te conceda um momento só de cegueira. Pronto. Banana Trader. A canela, especiaria, foi noticiada como potente substância de doenças esta semana. O óleo de salomão possui esta substância. As ervas, óleos, lorguentos, bíblicos, são remédios naturais? Também. Também servem como remédio natural, depende de como se usa. Qualquer remédio pode ser também veneno. Tudo depende da dosagem, da finalidade que se pratica. E o óleo, ele é, tanto é para a saúde, como pode ser veneno. Qualquer coisa que usamos fora do limite, pode causar algum problema. Até a água mata, tomara em excesso. Até a água. Turquinho. Ingrid, quando o profeta Elias acendeu ao céu numa carruagem de fogo, para onde ele foi? Primeiro quero saber se há quem acredite que o profeta Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Se há quem acredita, então é necessário despertar essa consciência adormecida. E primeiro, se fosse entrar numa carruagem de fogo, ele ia ser assado na própria carruagem. Logo não subia. Procurem imaginar. Procurem compreender as metáforas da Bíblia. E não interpretar tudo pela letra. Não fazer como os fariseus fanáticos, que engolem tudo, sem antes refletir. Meditem. Ninguém subiu ao céu, nem numa carruagem de fogo. Nem eu subi ao céu há dois mil anos de carne e ostro. E sim, em espírito e em verdade. Vejo muitos seres humanos se atrapalharem, serem atropelados nesses engordos dogmáticos. Meditem. Pergunta de Turquim. Henri, por que sua coroa é de lã e não de espinhos? Eu responderei, mas quero avisar aqui a minha assessoria que não repitam perguntas sempre da mesma pessoa. Façam a gentileza de diversificar um pouco, para que haja um equilíbrio. A minha assessoria. Graças. Então é o seguinte, que a minha coroa não é de lã. Minha coroa é de madeira, naturalmente madeira. E tem que vir aqui pessoalmente, não fazer lugubrações, imaginações. Não é Turquim? Venha pessoalmente ver a minha coroa. Ivone, Henri, qual é a sua opinião sobre a eutanásia? A eutanásia seria um ato de misericórdia praticado por seres humanos. Mas, quando alguém pratica esse ato, além de poder estar cometendo um crime, porque se o penitente teria a mínima possibilidade ainda de sobreviver, estará também assumindo o débito carmático da pessoa, do enfermo, então não pode, ninguém pode tomar essa decisão. É muito sério isso aí, a eutanásia. Agora, quero deixar bem claro, até para os médicos que porventura me escutem, os profissionais da saúde, que desligar uma máquina, onde um indivíduo, um ser humano, está sobrevendo artificialmente, não é eutanásia. Ao contrário, até é pecado promover a vida artificialmente. Quando o ser humano estiver dependendo de uma máquina para sobreviver, é só para dar lucro para a máquina, porque é, inclusive, aumentar a penitência do infeliz. Se algum ser humano estiver em condições de desencarnar, de partir, de exaurir, de fenecer, e é mantido através de máquina, como uma vez fizeram com a mulher, a mãe do ex-presidente da república, isso é só por motivos econômicos. Mas é cruel, tanto para a pessoa que estaria atrelada à máquina, como para os parentes que têm que ficar ali gravitados em torno de uma máquina. Inclusive, também quero salientar, que é muito triste, muito infeliz, uma pessoa que tem que terminar os dias, no último momento dela, atrelada à máquina. Então, não confundir eutanásia com misericórdia. Uma pessoa que precisa de uma máquina para ver, então deve-se ser misericordioso com ela, liberar ela, deixar ela partir. Então, não deve confundir. É isso que eu queria deixar bem claro. Se um dia esse assunto for abordado, digamos assim, com pessoas da medicina, eu quero explicar isso bem, para que não tenham consciência nenhuma, nenhum peso da consciência, em desativar a máquina. Eu vejo com grande tristeza, com grande pesar, pessoas ter que terminar seus dias, em vez de estar no aconchego do lar, com os parentes, tem que ficar ali, à mercê da máquina. Pode ir lá. Eduardo, queria saber mais detalhes sobre a visão que Henri Cristo teve em uma suíte, na quadra 5 do Setor Hoteleiro Sul, Hotel das Américas. Em 1980, quando estive pela primeira vez aqui em Brasília, a Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, claro, ninguém é obrigado a crer, mas meu pai disse que aqui é a Nova Jerusalém. Quando eu abri, naquele tempo que eu cheguei em Brasília, isso aqui era tudo diferente, o tráfego não era lento. Nunca se imaginava em 1980, por exemplo, que aqui em Brasília ia haver engarrafamento, trânsito lento. Em 1980, tudo era diferente. Então, quando eu abri a janela do Hotel das Américas, eu olhei pela primeira vez, de manhã cedo, o Senhor disse, aqui é a Nova Jerusalém, aqui será a sede do meu reino de luz, disse o Senhor. E eu esperei pacientemente, quando eu fundei a Soste, em 1982, que quem quiser ver, veja na mídia, está lá, ela nasceu dentro de uma catedral, eu, por ordem do Senhor, formalizei a instituição do reino de Deus, lá em Curitiba, na capital do Paraná. Ainda completando, já que ele fez essa pergunta, que o meu pai disse que eu tinha que ficar o tempo da reprovação na capital mais alta do país, sem ser a capital federal, que não podia ser na Nova Jerusalém. E Curitiba é a capital mais alta do Brasil, depois da Nova Jerusalém, que é aqui em Brasília. E eu cumpri esse tempo de reprovação lá, e vi 24 anos ser viado lá em Curitiba, no Alto Boqueirão. Daí depois, ele disse que era hora de transferir para cá. Então, tudo isso aí estava previsto, tudo isso é coisa que o Senhor me revelou, lá na janela do Hotel das Américas. Aliás, um dia, nós pretendemos fazer um documentário, ir lá, porque é muito importante retroceder no tempo e ver esse momento, lá na mesma janela, se possível, onde o Senhor fez essa revelação. Mas, se ele mora aqui no Brasil, que venha me ver e explicar em mais detalhes. Se não, quando vier aqui, seja bem-vindo. Turquim. Inri, perguntei uma vez e fiquei sem resposta. Se Adão e Eva foram os primeiros homens da Terra, como Caim foi para Nóde e se casou com uma mulher de lá? De onde vieram aquelas pessoas? É correto o pensamento de que poderiam ser alienígenas, já que não são filhos de Adão? Aguarda ansioso pela resposta. Gostaria muito de saber se Caim encontrou alienígenas quando se casou, já que a Bíblia não fala sobre os habitantes daquele lugar. Bem, eu já mandei responder isso, já dei orientação sobre isso, mas não custa falar de novo. Caim, filho de Adão e Eva, segundo a história bíblica, naquele tempo, não casou, não fez, digamos assim, filho sem, não casou sem ter mulher. É óbvio que naquele tempo não tinha ética, o código de ética, podia se casar entre os irmãos. E ele teve a ocasião de encontrar-se com a irmã dele, bem mais adiante, já que aquele tempo, a contagem do tempo, nos tempos bíblicos, também não corresponde com a atualidade, com a realidade atual.